Música É ghost, né ghost? Só que eu sou loso, na rima ser aboso Eu tô no exército, só que na rima logo eu tô cabuloso Meu mano, porque entende o troncadilho que eu chego pesado nesse improvisado E agora eu vou ser deitado no trilho Cabuloso, não vou me esquecer Antes era cabuloso, pra você é loso e acabo com você Aí, meu mano, seu talento eu não tô vendo Não é pique esconde, seu talento é pequeno Minha zima é estranha na questão Tá tipo por nível de exército na salvação É, só que você não estava ligando Seu exército é de segunda mão, é igualzinho, não manda ver Aí, no freestyle, você tá num sonho que é falar de cabo Mas você aqui é só um soldado bizonho Aí eu vou mostrando o bagulho aqui É reflexão, mas dentro é saga da flexão Meu mano, só que não é flexão Só que eu te quero mandar zima foda e tu faz uma reflexão Porque, meu mano, eu tô quebrando Você é um idiota, eu tô desculachando Eu já vou comandar, ele faz uma reflexão Você faz a rima que ele acabou de mandar Aí, minha foda, meu camarada Você tá ligado que eu cheguei com mais de sua cara Aí, não, isso não, nada te aborre Porque ele repetiu pra ver se ele entende a tanta merda aqui fora Aí, você tá ligado? Porque eu acho que você não disse pra você mesmo que tem que ser citado Aí, no freestyle, ele não tá pronto pra guerra Você é um soldado, alojamento, hoje em sete abate Palma abate da terra Aí, a mente deu travada Mas não dá nada, mano, agora tá desembolado Para as rimas do Rafael e do Ghost Barulho pro Cate e pro Shane Até o Ghost passa Aê, namorado, eu falo pra você, nem tiro o sarro É da Band Futurama e você faz pra zoar do que Gilberto Barros Pra você não é celebre Porque só se é tia e chata igual a do Joel Kleber Aí, só rima não reonça Não é Gilberto, você é ribão e se borrou nas calças Aí, maluco, sua casa cai Meu papai, é papai meu Que me dá um futuro sem estar no presente Na moral, vou falar na parada Até que nem que eu ensino umas piadas mais engraçadas Aê, a sua já não dá Você tá ligado? Que de treino você tem muito pra treinar Aê, você não me superou É João Kleber com seu freestyle Parou, parou Você tá ligado? E tá muito irritado nessa treinagem Aê, aê, você tá ligado? Que tá com sua epiderme Escutar sua rima é mais chata Do que as propagandas da venda Top term Aê, ó, quem entendeu, entendeu Aê, na moral Aê Aê, tudo bem Aê, é foda mas tudo bem Eu vou simplesinho no futebol Você tá mais chato do que a mina Falando cogumelo do sol Aê, tá ligado? Porque até nisso você sabe que as suas ideias estão copiadas Aê maluco, esse é o seu fim Papai Noel, pede pra ele você ganhar de mim É você que é o moço É você que chega e senta no colo do moço Aê Só que não é isso na questão Você não seja realista Pra falar de conta pro Papai Noel Puxa lá quantas tá na lista Quantas que tá ganhando pra você o ataque Você tem que pedir e colocar sua rima e meia Pra ganhar de mim sem ataque Aê, demorou meu amiguinho É pra falar de Papai Então você apanha, bom velhinho Aê Não, mano, que você não decola Eu te respeito Mas tomou uma surra aqui pra nós Aê, eu sou o velhinho Eu falo na questão É porque as histórias Papo que eu passo pra você Sempre é divisão Então Você tá ligado na parada Porque você ainda é muito emocionado Tem que levar muita orelhada Demorou Você sai do tom Falar de divisão Eu divido MC ruim Do MC que é bom Essa é a parada Essa é a situação Falar de divisão Mas você nunca resolve a questão Caralho, mano Tá difícil Barulho pras rimas do Kent É a tua dos gordinhos Rima cês não consome Hoje eu mato os gordos Eles morrem de fome Aê, aê Vai dando meu mano O seu papel é torto Vou matar esse gordinho Vai virar um peso morto Demorou Então Agora truto Eu falo que é pra tua terra Nós somos os gordinhos Cês morrem de anemia De ideia E agora meu rap é ferro Caralho, cachorro Aê Mano Aqui gordinho De lanche sobrevive Só ganha com torcida Então é panela vive Aê Seu nervosismo é instantâneo Me dá nojo Depois dessa batalha E panela Cê é miojo Então Entende na parada Pode falar que sim Tomaram coro Para a dupla mais pesada Demorou Rima cê não pôs Cê fala de ferro Mas pra passar a camisa Tem que ser uns dois Eu faço a ripa Sua conduta de anemia Califa É, meu cante amarelo Aê Refel vem com seu moletom Mas na rima ele é mole Não alcança o tom Então já era Você sai fora com a Katy Perry Não alcançaria o tom Nem se cê fosse o Jerry Então já era Meu mano Você tá ligado Que eu causo seu fim Você é Tom e Jerry Eu Tom Jobim Então já era Pega meu mano Que eu vou nesse instante Cê perde pro cante Seu rap faz nós rir Tom Cavalcante Aê Meu mano vai ganhar Hematoma Por falar em tom Punchline cê toma Então vai ver no true Vai pra casa comer cuscuz Cê vende blusa Mas não representa o blues Eu não alcanço o tom Te falo com disciplina Até porque não preciso Cantar pra te ganhar Eu te quebro na rima É foda Cê tá ligado na pegada Não é questão de afinação Sua voz não tá afinada Eu falo pra você Eu vou assim É Tom e seu frita Mas sem sinal do que O celular da team Então cê tá ligado assim Porque você vacilou E você sabe Que quer falar de Tom Jobim Quem é você Pra citar Tom Jobim Que é asneira O que que cê fez Pela música brasileira Não adianta Não se zanga Sem Nelson Triunfo Nessa de fruta Você vencer Nelson Pitanga Entende? É isso mesmo Não vacila Aproveita que é Nelson Pitanga E vai pedir ajuda Pra Camila Rebem Rebem Cante Nicolás a Water Não é o White, mas tudo bem Porque é o Walter White, mas você morre com o Pink Man Eu gosto pra você, meu tribo, agora na improvisação Você fica Pink e toma um choque nessa sessão Não tomar um choque, só tá ligado É estilo choice, rimando super hip hop Eu gosto da vida, meus camarada Se é um poste, se ganhar vai ser cagada Se tomar refil, eu sou cruel Pode tomar o seu refil, mas apoia aqui pro rebel Aê, aê, aê Ele é o herói do hip hop, eu rimo com a batida Suave o herói, que não salva nem a própria vida Tem que falar de choque, e eu passo um impacto Esse é o Pikachu, que beleza, é o Alex É o Alex, é o Alex, é o Alex, é o Alex Ele é o Alex, é o Alex, é o Alex, é o Alex E você é o Piratinho, que fica, que a Poké flota Aê, 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 aê Essa postida, pode falar que o maior gordo é a sua vida Rala a boca, mano, você não é MC E o gordinho é a versão adulta do Pokéfi Olha como eu faço, aqui sou demoníaco Bate de frente, gordinho, teu ataque cardíaco Mas o que vem malu agora não é love E eu te majo porque cê tá só no rimando, eu diga em love Fazendo a rima hoje você conhece a sola Porque agora gosta de um pauzinho a Pokébola Vai tomando com a ideia rica Pederasta, cê só curte o pica-pica Aê, sabe, vai fazer uma tecnologia Eu faço, e quando a hora você tá ligado Meu mano, eu já trago logo energia É Pikachu, só que esse cara é réplica Já escutaram o Brawl, ó que é a mulher elétrica É só que você não pegou Pode crer que te fazem na base E hoje o Nicolas Walter não passou E você que é bochechudo, não dá pra entender Não faz suas fleites, Kiko, Kiko, faz suas fleites, LC Tem mais legado, moleque, sem lugar rapaz Cê é tão gordo que quando perda cê fala Oh, gás! Eu não, Kiko te quebro na batalha Aê, vamos tesouro, por favor, não misture com essa gista Aê, vai, 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 vai Seu pesteiro é mais seco que o seu malunga Falar de chaves, por isso que eu critico Barriga do inonho e a sujeça do pico Aê, vai, 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 vai Pra mim, vai, vai, vai de frente Só que quando chega na hora, desculpa Só que você não faz o recente 2x1, crack, cut e Nicolas Walter Palmas pro bota, que ele sempre refensa, amiga Falou do eu a patroa e as crianças Você não me ataca Hoje eu te dou um tapa E grito, ruim a tchaca Aê, vai dando óbvio, truça Lugar que você vai ganhar essa disputa É ruim a tchaca, não vacila Eu dou um tapa na sua cara E depois grito, mate a fila Aê, se acabou, se enganou Se segue na batalha, eu que sou o vencedor Demorando, você perde pro clu Você vai fazer bolo no chato Aê, pode parar, amém Você viva igual a Clé e usa o cliente Lindo, lindo, eu não sei, tu Eu ganho essa batalha e te mando, teu maluco Aê, se vai me desgraça Eu quero me frustrar, porque vai me ser a mea Só que eu quero que você evolua E eu tô vivo Não mando, teu maluco Quer ganhar, vai ler um livro Morou? Aê, maluco, essa é a parada Então vai ver no rindo, a paz viva e intercalar Eu ler um livro, então vai tomar cultura Então vou tomar bota, você teu maluco Na sala de leitura, é isso? Cê tá ligado que é tentadora? Vai tomar no cu você e dona diretora Não, isso não, você pereceu Se gosta de tomar no cu na sala de leitura O problema é seu Falou maluco, eu sou um gênio Respeita as meninas e faça silêncio Não deu você ir na moral Cê quer apelar pra ter um silêncio Agora aqui no instrumental Eu ganho de você na verdade Eu vou pro cisco É o sistema único de sinceridade 44 a 42 Cante MC Campeão Da batalha da aldeia O seu pensamento é velho, vai assim É o pensamento puxa saco Igual do chapatinho Então, você entende pelo amor Porque se é de especialidade Você paga de doutor Só que agora já não dá Não é o Tevez pra pedala Então cê tá ligado Não se abora, dona Neves Só pra inverter a situação Não desespero Pra me ser o senhor furtado Na vila só leva ferro Cê pode parar Porque você é o mané E mano, eu sou capeta Hoje eu vim puxar o pé Moro, rima cê não faz E não centrifuga Até lembrei que cê falou Do seu madruga Mas e mano, mano Você solta a falha Eu não sou o pico Nem rico Mas eu não me junto Com essa gentalha É por isso que pode Todo cê vacila Nem se cê for o chave Cê vai honrar essa vila Essa vila aí Cê fica tudo Porque todo mundo vê Se a gente vai pra Acapulco E tá Cê tá ligado Eu não sou da Bahia Mas meu rap é Bahia É assim que faz Cê tá vendo meu mano Que eu sou capaz Vou falar em Acapulco Tá ligado tio Eu sou o seu madruga E empurrei E o seu nível caiu Aê O seu madruga foi pra Acapulco Isso aconteceu Só que cê não tá maluco Você falou um monte A contradição mata Porque você xingou a chiquinha Porque ela comprou o produto Pra levar prata Nem isso não Nem isso não Agora irmão Você tá perdendo O parú do não Rimando cê é o Chaves Você é um escroto E tudo da vila Foi seu oporrima dos outros Ele falou de jeitais Eu se mandei na batalha de trio Agora o bagulho O que vai avante É outro não Qual foi Cê não se garante Mas você chama do Cante Não é isso não Quem não é competente Cê vai perder E isso Ah vou completar A última rima Você mandou porra nenhuma E isso é evidente E por falar em batalha do trio Sou capeta A última do é contridente Vamos para a votação Para o parú da rima do Rafael Cante É isso aí o Rafael Adoro Eu fiz o impossível dessa porra caralho Alguém? Sua blusa é do diamante Mas seu verso é bijuteria Se cê rimasse bem das mina Bijuteria Mas como você que mamou Se cê confline Agora do Cante Cê vai tomando punchline Os trocadilhos desse Eu nem fico bravo Que essa é obrigadeira Porque não tem beijinho É cheio de cravo Aê E eu vou nessa parada Você tem flow de quebra Nós tem pose de quebrana Tipo assim Ó Demorou Cê não anima Aniversário Uns rouba beijinho Você rouba rima Aê Qual que é a diferença camarada Se você ainda vem Com as mesmas intercaladas Com as mesmas intercaladas Eu não fiz cerveja Cê toma um cor agora E sua cabeça tá em bandeja Aê Cê tá ligado nesse frita E cabeça de bandeja E sua rima é chantilly Tudo bem Só que eu sou um bicho Já o seu verso é chantilly Aê Presta atenção nessa ação Por falar em festa Você rima com o vestigão Aê 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 Eu rimo com o perdigão Assim foi Só que isso daqui é freestyle Então isso daqui é free boy Então cê tá ligado Sozinho é clichê Na chantilly Porque cê quer fazer glacê Né não Toma um corre Foi fazer glacê Glacê Hoje cê morre Aê Presta atenção meu mano Que essa parada Faz pose de quebrada E minha rima é muito bem elevada Caramba Aê É elevada a rima desse cabaço Tão elevada que quando ele rima Isso tá fora de combaço E não é glacê Você sente na pele Isso não é glacê Você se apanha com a Grace Kelly Dia da puta Música Música Aê Aê Então cê fala agora É verdadeiro Ele correu Se você pediu pra ele começar primeiro Sabe por que Rapaz É porque eu ganho dos dois Então pra mim tanto faz Você quer rimar comigo Mas ainda fez foco Quem conta vitória Antes da hora Pega mal Porque é perigoso Fazer um bagulho Que não vai dar Espera sua batalha Chega um pouco do final Porque antes de tudo aqui Eu tô disposto Pra te acabar Tudo bem Sem igualidade Eu não canto vitória Pra sua mente presa Eu canto a liberdade Moro É rima Com eficiência Você não ganha Pois seu verso Só tem demência Cê canta a liberdade Nós espanca Cê canta a liberdade Eu dou dois tiros Na porra da pomba branca E aê Cê entendeu Aqui é swing Se eu tiro de fuzil Não vai bater no meu stiling Tudo bem Meu mano Nesse universo Dá tiro na pomba Mas cê também caga no verso Aí não Já tá ligado Eu já casco Hoje eu vou dar tiro em você E não é em outra Eu não cago no verso Vou na parada Mas com a rima que eu vou fazer Cê vai falar que foi cagada Aê Cê tem que entender meu aliado Tá travando de medo Com parceiro todo melado Eita bexiga Comigo cê não discute Tá com o império Mas eu sou o Ragnar Lord Frucke De mim você não ganha Porque eu vim assim Eu vou te espantar na rima Porque eu sou piquim A Lord Frucke Por favor não se zanga Acabou com o seu baralho Sem trabalho Não vai ter carta na manga Aê Cê tá ligado No improvisado Meio 21 na sua vida Que eu quebrei seus dados Só que essa não foi a rima Sua ideia toita Ragnar é guerra E a sua guerra é contra o oita Porque guerra é pontual Mas agora eu prossigo Cala a boca Olha pra mim Batalha comigo Não é guerra com oita Você deu falha A guerra com ele passou E pra mim hoje Cê é só mais uma batalha Aê Cê tá ligado Não tem na Prússia Você é Hitler E se perde com o exército da Rússia Não concordo com você Nessa vez Só mais uma batalha E você perdeu na última vez Olá Já se achando Porque a última Cê teve a vencer E quanto mais cê tá em cima Tá mais perto de perder Aê Cê tem que entender a moral E cuidado que o raio Luz cada vez no mesmo local Eu concordo com você É um garoto de colo Só que hoje Eu tô aí embaixo Escutando o subsolo Então já era Eu tenho essência Enquanto o seu nível Só tá em decadência Você tá escutando o subsolo Landerground Só que não adianta Nesse térreo Você perdeu nesse round Tá ligado mesmo Cê moço Que trência É a sua rima Que para na linha do metrô Caralho É o oceano mesmo O seu idiota Mas eu não sou pacífico E hoje eu te indico Pra derrota Moro Presta atenção Que é casência E vai tentar na hora Também com eficiência Então fique pacífico Memo e se concentra Me chame hoje Devo ar morto Tá salgado E cê não entra Então Cê tá ligado É um conselho Perdeu a rima Chama a mão E se abre o ar vermelho Eu tiozão Você nem me Se quem der antes fosse Tá salgado Pra nós ganhar Porque cê tá loucão De doce Fechou Esse é o dom Só que o cantinho Salvador rimando É bom Mas não é bombom Cê tá doidão De doce Sua mente é maluca Então tipo crioulo Tá boa Que é mais açúcar Oh Só que cê sabe Que é cuzão Rima da Goiá É muita informação É tipo crioulo Só que eu sou o cante Então MPP é Cícero Na sua derrota É açúcar ou adoçante Aê Cê tá lá Atenção Que tem papo torto Olha o seu flow É do mar morto É pra falar de adoçante Na moral Pra mim você é um pedreiro Meia boca Construção é zero cal Aê Cê tá ligado Nemo Cê não minta Sua rima já tá fraca E sua pichação Tá sentida Vou te batendo mano Tá ligado É rima assassina Falou de açúcar Cê especialista Em branca fina Fechou Aqui é sem ironia É que nós é assassina Sangue frio Zero caloria Pô Nessa batida Quem é o filho Sou exemplo seu Não sabe nada Da minha vida Até porque Esse é o tormento Eu prefiro açúcar Minha glicose é o dobro Do seu talento Vai salvador campeões Dá de seus 140 bolinhas Eu acho que é 148 É isso aí Papo Papo reto Seu intelecto Sofreu um sequestro Ernesto Quem dera Cê fosse honesto Aí Presta atenção Que rima Cê não lapida Torce o seu pescoço Se foda Se se atras Da tua torcida Ernesto Honesto Aqui eu já não presto Para com essas merda Que seu flow Eu já detesto Aprende Indigesta Agora no conceito Que fala um monte de merda Pra poder Ganhar respeito É honesto Que cê é brasileiro Por isso que agora eu vou Manda cê fumar no cu Porque cê é brasileiro Eu rimando improvisado Se ganhar vai ser no jeitinho brasileiro Ou seja Todo mundo sabe Roubado Quer falar do meu nome O verso que escancara Eu sou Ernesto Memo Revolução Che Guevara Você tá ligado Eu mando nessa batida Logo o famosinho Que vem fala de torcida Aí Cala a boca Você tá ligado Que sua alma é um retalho Se hoje eu tenho fama E grana Essa porra É fruto Do meu trabalho Cala a boca Você tá ligado Que isso é natural Che Guevara Hoje o seu corpo morto Eu penduro no meu varal Ah Pendura no varal O papo aqui é caô Pendura no varal Católico Pagodico Pregador Olha Mano Sabe que pra você Já não dá Ele tentou segurar tudo Mas força Não vai colar Tá vendo Como é que na rima Cê fica esmo Pregador brasileiro Roubado Tudo o mesmo Sabe qual que é o foda Aqui na levada Critico quem ele ganhou Ninguém vai escutar Filhão de um cara Que nunca fez nada Eu nunca fiz nada Não Você se corrompeu Não desmerece o seu tempo Então não desmerece o meu Sabe por que O bagulho é louco Nessa linha Tá com o papo furado Porque tomo muita balinha Oh my god Tem melhor ação Can't you win it Can't you win it Falou de emprego Que vai me matar Meu mano Então agora Eu falo na frente Dessa galera Mais um tentando me matar Vou deixar na espera Oh Você sabe meu mano Que aqui eu não falho Nunca mais você citar emprego Porque mano Se aqui cê nunca Me deu trabalho Eu cito emprego sim Cê sabe Já tá na causa Cê é um blefe Sempre que pagar de chefe É justa causa Então Olha só Moscão Olha na cestão Cê perdeu Deu ADM E cê que assina a rescisão Não é isso não Cê tá ligado Quem cê dá falha É sem pagar de chefe Meu lanceiro é te espancar na batalha Você tá ligado Meu mano Olha só Quem cê é seu fim Chamar o Leozinho Porque meu mano Já tem os quatro anos Que você perde pra mim É fácil falar Agora sim Quanto ano contra ele Agora não custou Cê ganhou só Duas últimas E agora assimilou Cê sempre perdeu Pra mim não impede Olha agora é cheque É o mesmo Que se pode Na aldeia E até na LED Mas quem é o maior campeão mesmo? Você tá ligado Que eu já passo Meu frio Apanhou tanto na LED Que se mudou Para Barueri Quantas vezes você perdeu pra mim Na final da VD Rapaziada Rapaziada Sem maldade Você é o maior campeão Contra eu não vence Você ganhou umas quatro Tapetão do Fluminense Sabe veja bem Sabe veja bem Falando lá da LED Mas a campeão de lá Sou eu também Muito legal falar de Fluminense True Quem conhece meu som Bote os placas No Flum 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 Nem vai rima mais Agora sim É sim Que eu sou invasão Maracanã Tem color Se é tricoflor Dá-me que não deu Sim Eu sou de Osasco Se é a mesmice Sua rima por isso No fim das suas pontas Serviço Parulho pra quem gostou Das rimas de Cate Reveal Cate Próxima fase Palmas e barulho Ei, ei Faço rima aqui pra estabelecer Você sabe bem Meu mano Não quero me crescer Amor ao próximo Não posso me esquecer Ajude os senhores e senhoras Um dia pode ser você Moro Em cima dessa batida Enquanto Deus me ajuda Na travessia da vida Foda-se a televisão Essa é minha vez E amor ao próximo Eu sou mais vocês Moro É assim que eu faço Cê tá ligado Meu mano Seguindo no compasso Pode ter certeza Mano Que eu faço o meu free Então agora Eu esbanjo o amor Por esse MC Cê tá ligado Mano Que eu não vou me esquecer Você é minha inspiração Talvez eu seja pra você Pode pá Que eu não sou vagabundo Tanto faz eu ou você Somos inspiração Pra todo mundo Cê tá ligado Meu mano Que o verso é profundo Como poesia Não dá azia Hoje nós muda a mente De todo mundo Eu também sou mais vocês É a história que eu conto Que se foda Fátima Bernardes Esse que é o encontro Então Cê tá sabendo Meu Que se expande Que as ideias loucas E elemento grande Mas tá ligado Que eu amo você Meu irmão Antes do cante Eu amo o Bru E o Brunão Porque cê tá ligado Na batida Orgulho ver você Rimando desde a segunda Da sua vida Ao morar próximo Eu tenho a todos vocês Que tão aqui presentes Fazendo as batalhas Cada vez Porque cê sabe Que as ideias não é véia O que seria Demistir da aldeia Sem a plateia Eu amo cada um É cada um dos traços Queria ter um braço grande Pra todos dar um abraço Só que eu não tenho Infelizmente na sessão Não tenho abraço Pra todo mundo E nem sou os ilusões Valeu pelas palmas Cante Então é isso Pra vocês Cante finalista da noite Muito bom Pra o Rafael aí Pô Representou Pô Pô Pô